Que a tão maravilhosa graça de Jesus Cristo seja renovada em sua vida de uma forma tão gloriosa no início dessa nova semana, desse novo mês, eu oro para que você possa viver o melhor dia da sua vida, este dia, 1º de março, e que esse mês seja para você realmente um mês marcado de bênçãos, de vitórias, de alegrias, onde você possa experimentar de uma forma tão intensa do carinho, do amor e da misericórdia de Deus, o nosso Pai Celestial. Jesus Cristo, nas suas pregações, Ele usava as coisas do dia a dia, Ele tomava as coisas tão do cotidiano para ensinar, e Jesus ensinava coisas tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundas. Na época do Senhor Jesus, não existia bancos como temos hoje, que você deposita o dinheiro lá, fica guardado lá, e você pode tirar, faz um cheque, existem tantas maneiras. Na época do Senhor, tinha também os banqueiros, que recebiam dinheiro e depois dava até os juros também e pagava. Pessoas faziam empréstimos, mas era tão interessante que naquela época não tinha cofres como os de hoje, cofres assim, tão grandes, que tinha segredo para guardar e tudo. Mas existia os tesouros, colocavam então dinheiro, colocavam ouro, colocavam anéis dentro de vasos, enterravam aqueles vasos e ou aquelas caixas, parecendo aquelas caixas assim, daquele filme de pirata, mas cheio de tesouro. Mas Jesus usa essa expressão tão simples para as pessoas entenderem. Aqui em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 19, Jesus Cristo vai falar sobre uma coisa que é a avareza. Mas Jesus toca nesse ponto de uma forma tão bonita, falando de tesouro. E eu queria que você ouvisse as palavras do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 6, verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Poucas palavras de Jesus, mas a profundidade delas, todo em si. E Jesus termina dizendo assim, porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Não adianta as pessoas guardarem dinheiro aqui, porque o coração dela vai estar ali. A beleza da vida, a riqueza da vida é a simplicidade. É termos a graça de vivermos intensamente um dia de cada vez. E fazemos da vida realmente algo tão significativo. Fazemos da vida um potencial de graça, de misericórdia, que onde você chegar, você possa espalhar, não esmolas, seja o seu sorriso, seja o seu abraço, seja a sua oração, seja um Deus te abençoe, invocando a graça de Deus, o Pai. Jesus ali naquele sermão, ele diz assim, não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde atrás se ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Jesus não está falando que você não possa ter bens, mas ele está dizendo que o grande drama é que muitas vezes a pessoa coloca o coração dela nos bens que ela possui. não é, ela não tem os bens, são os bens que a possui. Não é que ela tem dinheiro, é o dinheiro que tem aquela pessoa. Quantas pessoas vivem assim? Vivem. A vida dela é exatamente em volta do tesouro que ela tem, não do que ela é. E muitas vezes as pessoas se aproximam dela, não por aquilo que ela é. Aproximam dela por causa das coisas que ela tem. Pessoas que a amam, não porque ela é para ser amada, mas porque as pessoas amam o dinheiro que ela tem. E quantas pessoas vivem essa doce ilusão, de achar que os outros estão abraçando, que os outros estão indo na festa na casa dela, que valorizam ela, mas não é por causa dela, é simplesmente por causa do tesouro que ela tem. Mas agora Jesus mostra um valor totalmente o inverso. E ele diz assim, Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Você sabia que lá em cima você pode ter um tesouro? Não é isso que vai te dar a salvação. A salvação é nos dada de graça, através de Jesus Cristo. Mas nós vamos ter uma coisa lá no céu diferente, só que ninguém vai ter inveja um do outro, chamado galardões. Cada galardão é algo diferente, mas lá ninguém vai falar assim, Ah, você tem mais do que eu. Ah, sua casa é melhor do que a minha. Não existe, porque isso é pecado, é disputa, e é a coisa que não vai existir aqui. É uma outra realidade. Mas o que o Senhor está dizendo, é exatamente isso, para você começar a viver o céu aqui na terra. Muitas vezes você acha que vai viver o céu, só depois que você morrer. Só depois que você morrer, então você vai para o céu, aí vai viver lá no céu. Querido, o céu começa aqui. A despeito de todas as lutas, de todas as batalhas, de todas as dificuldades, o céu começa aqui, como o inferno começa aqui também. Quantas pessoas estão vivendo o inferno aqui? Quantas pessoas estão vivendo a desgraça aqui? E outras estão vivendo o céu aqui. Porque os valores do céu aqui na terra são valores totalmente diferentes. São valores que não vêm simplesmente através de moedas, mas vêm através de ações. Por isso que Jesus Cristo disse que nós, tudo que fizermos em nome dele, a um dos pequeninos dele, ele diz, é como você estivesse fazendo para mim. E o pai vai pagar. Pode parecer tão estranho isso. Nós não somos salvos pelas obras. Mas nós fazemos obras, por quê? Porque somos salvos. Porque já somos salvos. Porque já temos o nosso nome escrito no livro da vida. Não foi o nosso tesouro aqui da terra que fez o nosso nome, está escrito no livro da vida. Mas foi Jesus. A Bíblia diz que Jesus, que sendo rico, por amor de nós, se fez pobre para que pela sua pobreza nos enriquecesse. Pode parecer estranho isso. Ele, que sendo rico, dono de tudo, se fez pobre, se esvaziou, veio até nós. Veio até nós para que pela sua pobreza nos enriquecesse. Mas muitas vezes as pessoas acham que riqueza é apenas a quantidade de dinheiro que a pessoa possui. É um pobre miserável que só tem dinheiro. Mas a vida é muito mais do que os bens materiais. É preciso do dinheiro para comprar o pão, ou vestir, ou pagar o aluguel, coisas assim. Mas nunca coloque nisso o seu coração. Nunca coloque nas coisas aquilo que só Deus é que pode colocar. Só Deus, a vida só é vida quando vivemos dentro dos preceitos da palavra do Senhor. A vida só é vida quando escolhemos viver assim. Mas ele diz, ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça, nem ferrugem corói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. E ele termina dizendo, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O tesouro para algumas pessoas pode ser um time de futebol. O tesouro para uma pessoa pode ser um partido político. O tesouro de uma pessoa pode ser os diplomas que ela possui. O dinheiro que ela possui. Entende? O que é o tesouro? O tesouro é aquele que é uma coisa mais valiosa para você. O tesouro é aquilo que você tem maior paixão. O tesouro é aquilo que traz satisfação plena para você. Mas se este tesouro for o que vai ficar apenas aqui, você é um desgraçado. Você é um pobre. Você é um miserável. Compreende? O tesouro verdadeiro é aquele que você terá do outro lado. a salvação é uma realidade. Mas a salvação começa aqui. E quando começa aqui, você passa a ter e a valorizar esse tesouro de uma forma muito intensa. E o tesouro é para você guardar, é para você distribuir. A beleza da vida é essa. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você abraça, mais você é abraçado. quanto mais você sorrir, mais os outros sorrim para você. Quanto mais você tem compaixão, mais compaixão você recebe. Há um princípio na Bíblia que diz dai e servosá dado. Boa medida, recalcada, sacudida, é o que Deus tem para dar. Você semeia um grão de feijão. Você vai colher talvez daquele grão uma saca de feijão. Milhares de grãos. Sabe, mas hoje as pessoas estão correndo atrás de tesouro só de dinheiro. Com dinheiro você pode comprar muita coisa, mas o essencial da vida, o sentido maior da vida é exatamente esse tesouro. Não como leis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas a juntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que você possa tirar o seu coração dessas realidades naturais, materiais, e colocar o seu coração totalmente nas mãos do Senhor. É isso que conta. nós estamos vivendo aqui na Igreja da Lagoinha um tempo tão maravilhoso. Um tempo da manifestação dos céus na terra. Como que eu gostaria que você viesse hoje, nesse domingo, participar de um culto conosco aqui na Igreja da Lagoinha. Nosso endereço está aí na tela. Rua Manuel Macedo 360 no bairro São Cristóvão. Fica ali bem em frente ao Conjunto IAPI no bairro São Cristóvão. Hoje, às 10 da manhã, também às 18 horas. Momentos do céu na terra. E a melhor maneira de você começar esse novo mês é vindo participar conosco de uma reunião de culto. Venha você, venha com toda a sua família. Temos as classes para as crianças, para os adolescentes, cuidamos do bebê, temos um amplo estacionamento, mas temos, acima de tudo, um coração que ama você. Lagoinha é um lugar de novos começos. E você que deseja experimentar um novo começo na sua história, quem sabe você já passou por alguns lugares, algumas igrejas, e que lá você acabou mais se perdendo do que experimentando o favor do Senhor. Não quero dizer que somos melhor nem pior, somos igreja, uma igreja de novos começos. Vem estar então conosco hoje. Para mim, será uma alegria tão grande ver você. Não sei em que cidade você está nos assistindo agora, mas se você estiver aqui em Belo Horizonte, o melhor programa para você. Hoje, é estar conosco aqui na Igreja da Lagoinha, às 10 da manhã e às 18. Que o Senhor abundantemente te abençoe. Amém. Hoje eu estou viva e eu amo viver, mas não foi sempre assim. Uma profunda tristeza e angústia e até que chegou o ponto que eu não saía de casa, não falava com as pessoas, não tomava banho, não queria comer pelas questões de automutilação. Tentei contra a minha vida porque para mim a vida passou a ser um fardo. Era muito pesado, era como um castigo. estar vivo. A minha fala era extremamente primitiva, eu não conseguia falar o que me doía, nem dar nome para isso. Então, era a minha maneira de pedir socorro. Era a última instância que eu cheguei de falar assim, eu estou gritando, mas não tenho voz. Eu só pensava assim, alguém tira isso daqui de dentro. E não me interessava o que estava acontecendo no mundo nem com a vida das outras pessoas, porque eu não estava dando conta nem da minha. como é que a gente aborda uma questão que vem lá de trás se imediatamente ela está se enxergando culpada, se ela está com a visão totalmente distorcida da realidade. Não se transforma isso, não se muda pensamento da noite para o dia. Eu estou até emocionada porque ela era uma pessoa que eu odiei, mas foi ela que me permitiu chegar até aqui. porque você é um bom motivo para poder me ver. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.